Sala de aula cheia e muita atenção no conteúdo que o professor está explicando. Eu vou falando alguma característica do escolar processo. É época de manter o foco e revisar tudo aquilo que foi estudado ao longo dos últimos meses. Esses alunos de um cursinho em Porto Alegre estão se preparando para tentar uma vaga em uma das graduações mais disputadas nas universidades, a medicina. Como eu ainda estou terminando o ensino médio, eu preciso balancear a própria carga horária da escola, que é a grande, e a carga horária do cursinho. Então, em média, eu consigo estudar mais duas, três horas, quando possível, fora os fins de semana. A gente sente um nervosismo muito grande, mas conforme o ano passa, conforme a gente vai vendo as notas progredindo, aumentando 10, 15 pontos, 10, 20 pontos, a gente vai sentindo confiança. E agora aumenta a gente sentir que tem que pisar no freio, começar a revisar e preparar para a reta final, que é o Enem. Por aqui, os professores dão dicas de como resolver provas anteriores, para saber quais são as perguntas e os assuntos mais frequentes abordados no Enem. Além disso, também estudam muito sobre a redação. E para isso, vale prestar atenção em assuntos da atualidade. Quando a gente fala de temas sociais, por exemplo, as questões ambientais, tudo o que envolve o nosso dia a dia, é importante que o aluno esteja realmente muito preparado e para isso ele precisa estar atualizado. O Exame Nacional do Ensino Médio está dividido em dois domingos e neste ano está marcado para os dias 5 e 12 de novembro. Só aqui no Rio Grande do Sul são mais de 190 mil inscritos. No primeiro domingo, as provas são de Geografia, História, Línguas, Literatura e a Redação. As provas de Ciências da Natureza, com questões de Química, Biologia e Física, além de Matemática, ficam para o domingo seguinte, dia 12. A nota do Enem é usada para ingresso nas universidades, especialmente nas federais. No primeiro dia de Enem tem prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Então o aluno também precisa estar preparado com a sua estratégia de resolver essa prova. Resolver a prova dentro do tempo, resolver a prova de forma consistente e para isso ele precisa treinar o tempo e essa também é outra dica, que ele se prepare a questão do tempo para que possa fazer a prova no primeiro e no segundo domingo com qualidade. Também não dá para esquecer de levar um documento original com foto e caneta esferográfica transparente de tinta preta, além do cartão de confirmação do Enem e água para se hidratar. Com tudo isso em mãos, calma e tranquilidade para fazer uma boa prova.